Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui nessa iluminação péssima. Mamis ali no fundo, que disse que não queria aparecer, mas tá até de vestido novo. Meu pai está aqui no volante. Quem vê acha que ele não tá irritado? Quem vê esse E dele não acha que estamos nervosos. Meu, estamos chegando no aeroporto de Guarulhos, eu moro em Campinas, que na teoria é pra ser uma hora e meia, uma hora e quarenta, e cinco. Estamos a três horas, hoje é véspera de feriado, quinta-feira, então tá todo mundo querendo viajar, imagina o aeroporto como vai estar. Vamos chegar bem na hora, porque eu atrasei, né, claro. E para onde estou indo? Para Dubai! Nem eu acredito, não, eu também não tô acreditando, sério. Eu estou indo a convite de uma escola em Dubai, que chama Yes Dubai, que é uma escola pra você aprender inglês. Então eu vou fazer duas semanas de intercâmbio, eu vou fazer duas semanas de aula e também vou fazer os passeios turísticos com eles, né, claro. Para aprimorar o meu inglês, para relembrar o que eu aprendi, porque eu já esqueci, eu fiz um teste online e vou fazer um teste lá também quando chegar. A princípio estou indo sozinha. Ai meu Deus, estou indo sozinha no avião aqui do Brasil. São 14 horas e 10 minutos de voo, eu vou pela Emirates, que é a melhor companhia aérea do mundo. Falam que é a melhor econômica também do mundo, assim espero. E em Dubai vão ter mais outras pessoas, nós seremos em 14 influenciadores. e de todos os países, de vários países. E inclusive lá em Dubai eu encontrarei Karen Bachini, minha amiga Ká. A Ká está em Los Angeles, então ela vai direto de Los Angeles. Ela vai por um lado do mundo, eu vou para o outro. Só que ela chega um dia depois de mim. Então, além de eu viajar sozinha, passearei sozinha. Eu nunca viajei de avião sozinha para fora do Brasil, eu já viajei dentro do Brasil. Não foi tranquilo, tranquilo não foi, mas foi. Então, eu vou encarar lá de 14 horas de uma vez sozinha. Não agora estou calma, mas vamos ver, vou mostrando para vocês. Não vou conseguir filmar muito no avião, porque não é maior vergonha. O avião vai estar assim, lotado, já vi que o voo está lotado. Sei que passarei apuros na hora de comer, porque eu já vi que o cardápio é meio esquisito. Mas é isso, estou mostrando para vocês. Chegamos, estou comendo a linha de mão. Aqui tem o meu phone. Essa mala está indo vazia. Karen Bachini está precisando de espaço na mala, coloquei uns frufru. E essa aqui é a do meu cocôzinho. Aqui estão todas as minhas roupas, minhas coisas. E agora vou despachar. A gente parou para comer aqui no Fridays. Eu pedi batata frita e chicken fingers. Vou garantir minha comida, né? São 23h42. A gente tem 18 minutos para comer. Socorro. Comemos voando, agora a gente está indo em uma parte que a gente chama de chororô. Quando a minha irmã... Chororô! Chororô! Quando a Paty fez intercâmbio, ela chamava o embarque ali no chororô, porque tinha muita gente chorando. Ai, cheguei no chororô. É agora, gente, que eu me despeço. Chegamos no chororô! No chororô, né mãe? A mamãe vai até tirar foto para a Paty lembrar do chororô. A próxima Priscila vai de ônibus, tá? Ai, pai, não faz isso comigo. Meu pai não queria me trazer, vocês acreditam? Gente, primeira vez que eu viajo sozinha, não queria me levar. Gente, eu não sabia. Tem farm aqui no free shop. Olha o tanto de coisa da farm. Eu estou muito atrasada, senão eu dava uma olhada. Olha, o free shop está vazio. Tem muita coisa fechada. Nossa, eu vou ter que dar a volta por aqui. Tudo vazio. Agora são meia-noite e meia também. Tem um restaurante ali que está aberto ainda. Poxa, não vou nem poder cobrar maquiagens. Ai, acho que eu vou parar ali. Eu preciso comprar água. Olha, o free shop é enorme aqui do Terminal 3. Mas, Vitória Secret, estamos sem tempo. Ali tem a loja da Ray Ban. Nossa, tem um monte de loja fechada, ó. Então eu espero que eu esteja indo para o lugar certo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Peguei minhas malinhas. Gente, essa mala não chegava nunca na esteira. Aí um cara do nada trouxe essa mala para mim. Minhas coisas. E, gente, aqui é muito lindo. É que não pode filmar mais lá para trás. Mas, tipo, é muito lindo. Aí agora eu vou encontrar o Jimmy. O Jimmy já está me esperando faz tempo. Ele já me mandou o WhatsApp. Já estou treinando o meu inglês. E aí acho que é só ir reto agora, né? Acredito eu. Vou descobrir. Olha, em Dubai temos palmeiras, coqueiros aqui, sei lá. E aí eu vi que a saída é ali eternamente reta. Isso aqui tudo, olha. É esteira para pegar bagagem. Ali tem um night free. Tem algumas coisas abertas. São 11h30 da noite agora daqui. Vou encontrar o Jimmy. Não está muito fácil dirigir esse carrinho apertando e gravar. Queria filmar o Jimmy. Ele está com uma plaquinha da Yes Dubai, que é a escola que me convidou para vir para cá. Aí está para que lado eu vou. Não consegui filmar, mas olha aqui a plaquinha da escola Yes Dubai. O Jimmy está ali pagando o estacionamento. Gente, estava muito cheio, muito lotado. Eu não consegui achar ele, mas estamos aqui agora. Vamos para o hotel. Bom dia, na verdade, já é quase boa tarde. Gente, eu não dormi nada. Eu perdi o sono 6 horas da manhã, vi o sol nascer. Fiquei no celular, fiquei respondendo comentários. Aí umas 9 e pouco eu desci para tomar café da manhã. E aí eu voltei para o quarto e voltei a dormir. Estou com muito sono. E agora eu vou almoçar. Eu combinei de almoçar com a Diana. A Diana é da escola, da Yes Dubai. Ela é brasileira, então a gente vai almoçar junto. Estou esperando ela vir me buscar aqui no hotel. A gente ia a pé, que tem tipo um shoppinhozinho aqui perto. Eu posso estar falando shoppingzinho e aí eu chego lá, é um negócio gigante, né? Mas não sei. Lá tem bastante restaurante e tal, então vamos ver. Vou mostrando tudo para vocês. Parece que está muito calor, muito sol lá fora. O que é isso? Ó, agora já está sol aqui. Olha que delícia. Está um dia muito lindo. Muitos barquinhos, muitas lanchas ali saindo. Gente, eu quero andar nesses barquinhos. Achei eles muito fofinhos. Está um dia maravilhoso e deve estar um forno lá fora. Um forno. A pessoa, ela é uma... Como blogueira, gente, ela é péssima. Ela esquece de vlogar. Eu me distraí aqui conversando. Estou aqui com a Diana, que é da Yes Dubai. Brasileira. Ela que estava entrando em contato, que a gente estava conversando. A gente veio almoçar. E eu vim aqui, que eu falei para vocês que é num shoppingzinho. Gente, não. É tipo um shopping a céu aberto. Vou mostrar. E aí a gente veio comer no Cheesecake Factory, que eu amo esse restaurante. Ai, dá um calorzinho no peito, sabe? De Estados Unidos, eu gosto. E só que assim, vamos de frente para a praia, meu amor. Olha, a gente está bem de frente para a praia. Aqui é uma roda gigante que estão construindo. E ela vai ser maior que a London Eye, né? Maior do mundo. Maior do mundo. É óbvio, né? Maior roda gigante do mundo. Dá para ver lá da janela do quarto. Olha, aqui tem a praia. Está um clima super gostoso, super agradável. Estou tomando uma limonada. Pedi um macarrão quatro queijos, que é feito no molho marinara. Mas coisas diferentes, né? E você está no franguinho, né? Com o macarrão verde. É o macarrão verde. A pessoa está tão empolgada que esquece de filmar. Quem segou? Minha roommate. Já está abrindo todas as tralhas dela aqui. Não tem nem espaço nesse quarto para mim? Pensei. Nossa, ela já pôs uma mala aqui. Já pôs uma aqui. Está dominando o quarto. Está reclamando que eu não deixo espaço. Mas que eu... Entendeu, né? É o que eu vou ter que lidar. Com o que eu vou... Entendeu, exatamente. Como foi seu voo? Foi um voo bom? Cara, não tinha... Tinha uma pessoa que não veio. Porque... Hã? Quando eu fui fazer check-in, já não tinha mais cadeira na janela, né? Só tinha meio, meio, meio. É, eu também. Eu vim meio, meio, meio. E aí uma pessoa não veio do meu lado, no meio, meio. Aí eu vim... Que sorte, rabuda. Eu vim no meio, meio de dois caras. Aí eu falei para o cara, eu queria corredor. Aí eu vim para o moço do corredor. Eu falei, moço, você dorme o voo inteiro? Ele, não, eu não durmo. Eu falei, que bom, porque eu também não. Ah, então tá. Porque eu não dormi o voo inteiro, nesse voo. Não, eu dormi o voo inteiro, no caso. Você vai fazer minha valenciária. Que linda. Estou filmando tudo. Trouxe a noite para fazer os vídeos. Que bom, eu esqueci as minhas. Estou se tripé. Ai, que linda a bolsa nova dela. Oba, oba, oba. Eu já chego ganhando presente. Mano, você ganhou real? Eu estava lá na fila, um lembre de Deus. Lançou uma coleção da Hello Kitty com a... É... Dolls Kill, né? Que é uma marca que a Ká adora. Tem umas roupas super diferentes. E a Ká ganhou uma eco... Gente, eu vou usar essa eco bag aqui, tá? Ai, ela tem orelhons. Até a Ká tá de Hello Kitty. Ó, que bonitinha. Que bonitinho. Vamos usar aqui, vai ser muito útil para carregar água para lá e para cá. Você viu a amiga ficando a fila e quem ganha o presente sou eu. Muito fofo. Estou aqui abrindo. Ela abre por baixo. Oh, meu Deus do céu. Que mané, você é muito fofa. Agora você vai colocar seus lápis, não sei, para a escola. Oba. Oh, meu Deus, que fofinho. Então... Posso pôr meus pincéis também. Ai, que lindinha. Que lindinha. Isso aqui é tatuagem? Puta, podia ser tatuagem. Eu ia fazer. Ai, eu aguardo lá porque eu vou lá na minha nova remoa. Ah, aqui, ó. Estão todos aqui. Pode... Olha, tem um sapinho queropique. Que fofinho. Ah, você tem que pôr essa Hello Kitty vestida com a roupinha de Dolls Kill. Bem gótica, né? Muito gótica ela. Que fofura. A Kata contando que a mulher da alfândega vistoriou a mala inteira dela. Daí, ela até... Ela abriu todas as minhas meias. Ela abria a meia assim, ó. Por isso que você demorou. Ai, ela viu isso aqui. Ai, ela pegou e falou assim... O que é isso? Ai, eu falei... Imagina a cara dela. O que mais eu podia falar pra ela? Chegamos. Olha, temos uma muji. O que é aqui? Aqui é tipo um shopping a céu aberto. Eu vim aqui na tarde, na hora do almoço. E funciona até a meia-noite. Aqui é onde os carros passam. É inscrito de falar que é pra cá. E a gente vai comer num ar... Ó, tem trenzinho cá. Ele canta Baby Shark. E aqui as lojas ficam até a meia-noite. E é um shoppingzinho, muito fofinho. Tem muitas lojas e muitos restaurantes. Olha que lindo que tá aqui. Aqui tem tipo um mini parque de diversões. Com muitas brincadeiras. E pelúcias e... Olha, o cara pegou aquele ursão grandão. Você vai pegar um ursão pra mim? Não, porque deve ser muito caro. Ai, poxa. Amiga, quanto que deve ser pra brincar nesses negócios? Sei lá, mas esse ursão não cabe na minha mala de qualquer... Só... Ó, e esse aqui, ó. Enorme. Tem vários joguinhos. Ah, é aquele urso lindo, ó. Que vem com a bexiga. Ele é muito lindo. Não sei se dá pra ver aqui algo reflete, mas isso aqui é tipo... Um pudim gigante. É um pudim de água, exatamente. E sabe o que eu aprendi sobre essa árvore? É uma oliveira. Ela tem mais de 500 anos. É ela que faz azeitona? Sim. Essa é uma árvore de azeitona. É. Legal, né? E ali tem uma seforra. A Karen já olhou e falou... Nossa, uma seforra. Gente, pelo amor de Deus. Olha esses carrinhos. Cá, vou mandar nele. Será que pode? É um funcionado das crianças. Gente. Nossa, que demais. Eu quero ver isso de perto. Ai, tem uns de bichinho. Ah, meu Deus. Eu gostei dessa moto, ó. Imagina, quando será que é? Deve ser uma facada. Ai, do Star Wars que você falou. Ai, esse tem no shopping. Esse tem no Brasil, meninas. Chegamos nesse restaurante. A Dayane e o João que recomendaram o Operation Falafel. Que ele é bem gostosinho. Dá pra sentar na rua e tem comida árabe. Comer. Ó, esse é o nome do restaurante que a gente veio. E a gente vai pedir esse negócio que parece uma pizza de carne com molho vermelho e queijo. É esse negócio aqui, ó. Parece que é bem famoso. A gente quer adicionar queijo. O povo da mesa do lado tá comendo. Achamos interessante. Vamos pedir uma dessa. Segou a nossa comidinha que eu falei pra vocês. Que parece uma pizza, né? Uma pizza árabe, gente. Pizza de carne moída, gente. Carne moída e queijo. Eu espero que seja boa. Parece uma esfirra aberta. E a gente tá bebendo 7-Up. E a latinha aqui é bem pequenininha. Ela é menorzinha. E ai, gente. Tô achando tudo uma bobeira fofo. Ó, aqui escrito 7-Up e aqui tá escrito em árabe. E aí? Tem gosto de esfirra. Tem gosto de esfirra, né? Igualzinho. Sério? Olha o cheiro. Nossa, tem muito cheiro de esfirra. Igualzinho de esfirra, gente. Sério? Vou comer. É igualzinho de esfirra. Muito bom. Ou eu tô com muita fã no hoje. Só comida maravilhosa. Para o meu paladar tem cebola demais. Mas tá muito bom. Gente, as moedas aqui não tem números. Isso aqui vale um desejo. Porque é uma lâmpada, um aladim. Deixa eu mostrar de perto. Um desejo. Eu achei que ia estar escrito tipo um quarto igual no dólar. Sabe assim? Ai, peraí que não quer focar, meninas. Tudo bom. Olha, tá escrito em árabe. Não tem nada. Só tá escrito em mirada dos árabes. Essa aqui vale uma lâmpada do aladim. É, um desejo, dois desejos. Pronto, isso deve ser um. Meu Deus, estou a cara na derrota. Vamos encerrar o primeiro dia completo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Terão muitos vlogs. Amanhã tem aula. E amanhã a gente tem uma yacht party. E é isso. Não esqueça de dar like nesse vídeo. Se inscrever no canal. Karenzita passando aqui. Parece que tá super frio, né? Quem vê. Tá frio pra caramba. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.